Olá Titão, subi na ladeira aqui do São Pé da Serra Lá em um caminhão Aí procura aqui do São Pé da Serra Um caminhão do fim Um homem original O ragueiro vai diferenciado É o amado bonitinho aqui na sua carrocinha aqui O velho mar Cadu Olha Não é bonzinho, o homem é bonzinho Chamando na segunda Chamando bonitinho Olha Olha O velho é diferenciado Ele tá com medo, tá pensando que é um barnetando Andando no terreno Olha, o velho é diferenciado O velho é o casinha Cabeça que entraram aqui em La Rio Grande do Norte Fazendo a carrozão põe de um lado pro outro Não queria arrendar Saiu Olha aqui de longe O velho é de qualidade Olha Olha aqui, mano E olhando sempre até aí Tá meio assombrado Tá chegando aqui a tardezinha aqui Tá gostando muito dessas coisas Olha aqui Olha aqui O velho é de longe O velho é de longe O velho é de longe Obrigado.